As obras do cinema mudo de Buster Keaton Foram exibidas no dia 12 e 19 de maio No Teatro do Abelardo Confira Já imaginou assistir filmes de cinema mudo Do jeito que eram nos anos 20 com sonorização ao vivo? Nos dias 12 e 19 de maio Ocorreram no Teatro do Abelardo O Cine Teatro Remix Com exibição de curtas do Buster Keaton Interpretação sonora dos músicos Márcio Fulber E Fernando Caramori Para a trilha sonora desse filme Além dessa parte original que a gente fez A gente adaptou algumas músicas Como valsa ciganas tradicionais E temas do jazz tradicional Mas que já são de domínio público Lá em 1920, 1930 E músicas até mais antigas E somou ali E fez uma liga quente com o Buster Keaton Então, dentro disso A gente trabalha Variações de ritmo Variações de intensidade Improviso Muito improviso A gente acabou usando Então, além de composições autorais Algumas referências do jazz cigano Também conhecido como jazz manuche Assim como o Fernando falou E um pouco de referência Das músicas brasileiras Um pouco por ser a nossa própria vivência musical Que nós dois temos Temos essa pesquisa Do manuche E um pouco também Pela sensação do próprio filme Porque esse tipo de som Ele combina muito Ele é um som da época Que o filme foi feito também Esses filmes são da década de 20 O jazz manuche Ele teve origem na década de 30 Porém, ele pegou elementos também Do Dixieland Que é o jazz dos anos 20 Buscando novos olhares criativos A obras que já estejam em domínio público O idealizador do evento Joel Grigolo Vê no Cine Teatro Remix Uma proposta política Permitir que o público Permitir que o músico Permitir que o artista Permitir que um VJ, etc Seja capaz de criar a partir disso Isso é extremamente importante Tu vê que o trabalho que o Fernando e o Márcio Fizeram em cima do Buster Keaton Buster Keaton não foi escolhido por nada Por ser o nosso primeiro Nessa primeira edição do Cine Teatro Remix Ser o primeiro homenageado Buster Keaton Se os irmãos Lumière criaram o cinema Se o Charles Chaplin levou ele para as massas O Buster Keaton transformou o cinema Como nós conhecemos hoje A apresentação sonorizou os curtas The Boat e The Goat O que atraiu fãs de Buster Keaton E de cinema em geral Eu sou um ator e palhaço E ele é uma das Das minhas maiores inspirações Então Ele Para mim ele é muito genial Eu gosto muito dele Ele é um palhaço acrobático Ele é As gags dele são geniais Super criativas Marcou muito Marcou muito a comédia A comédia deve muito a ele Os palhaços devem muito a ele Essa experiência é bárbara Porque os músicos que estão fazendo Essa trilha sonora Criando Eles são excelentes Então fica muito verossímil Fica muito Uma coisa complementa a outra A música complementa o filme E da maneira como eles fazem É hilário Parecia muito cinema Não conheço muito o trabalho do Buster Keaton Mas a gente vê que muitas coisas Nos filmes de hoje Tem muita influência Desse tipo de filme De antigamente Cinema mudo Por fim Teve um bate-papo com os músicos Encerrando o espetáculo O Cine Teatro Remix Ainda ocorre mais duas vezes Nos dias 9 e 16 de junho No Teatro do Abelardo Bom Meu nome é João Grigolo Como você já deve estar sabendo Junto com o Lucas E algumas outras pessoas Nós somos os responsáveis Pelo Matir Hackers Aqui de Porto Alegre O Matir Hackers é um espaço Que é um Hackerspace Primeiro Hackerspace de Porto Alegre A gente gosta de dizer que é o primeiro Para não ser o único A gente acha que deveriam ter Hackerspaces em todos os bairros Escolas Hospitais Sei lá mais o que Dentro da cidade São espaços extremamente Interessantes Porque são espaços Protegidos de criação E principalmente Para te errar E aprender uma coisa nova Para te exercer A tua criatividade E nesse sentido A gente tem diversos projetos Dentro tudo da filosofia De um Hackerspace Os Hackerspaces Nascem nos Chaos Camps Na Alemanha Que é um lugar Em que tu coloca Engenheiros Que tu coloca Arquitetos Que tu coloca Artistas Artistas plásticos Pintores Músicos E de lá Sai um monte de coisa Extremamente interessante Unindo tecnologia E arte Nós somos militantes Entre aspas Do conhecimento livre Para nós O software livre É um dos Genes Ou pilares Que a gente tem Dentro do que Que nós conhecemos Ou chamamos De conhecimento livre A gente acredita Que o conhecimento Esse sim É o maior bem Que a humanidade tem Isso é Também A melhor forma De a gente ser livre Através do conhecimento Tu pode ser realmente livre Mas o conhecimento Ele tem que ser exercido O conhecimento Não é algo Douto Ou para ficar preso Numa biblioteca Dentro de uma academia O conhecimento Ele tem que ser colocado A prova O conhecimento Tem que ser colocado A serviço De criar coisas A serviço De transformar O mundo A sua volta Certo Tecnologia Nada mais Do que é isso Também Ela é uma ferramenta Que nós utilizamos Para transformar O mundo A nossa volta Ou então Se relacionar Com esse mundo São interfaces Que nós utilizamos Na nossa relação De conhecimento Para Com o mundo Certo Então Tecnologia Pode ser Praticamente Qualquer coisa Desde a cadeira Que vocês estão sentados Até a câmera Que a gente está utilizando Ou o computador A gente não tem Que se ater tanto Ao conceito De tecnologia Enquanto Um construto Complicado Ou digital Ou mecânico E etc Tudo é tecnologia Certo Tudo é ferramenta Que você utiliza Ela é tecnologia E como toda ferramenta Ela pode ser utilizada De uma forma Nova e criativa Certo Toda ferramenta Ela pode ser reapropriada E adaptada ao seu uso É um dos direitos Por exemplo Que nós garantimos Com as licenças De software livre Nesse sentido Eu comecei a pensar Por que a gente não Começa a brincar Novamente Dentro do espírito Dos record spaces Com a questão de cultura Vamos dar uma olhada No que é produção cultural No final das contas Uma obra Seja ela Qualquer obra artística Seja um filme Uma música Um livro Um quadro E etc Ela nada mais é Do que um resumo Um discurso A visão que o artista Tem sobre um determinado Aspecto Do mundo A sua volta Da sociedade Ao mesmo tempo Ela também é Uma ferramenta Porque através Desse discurso Ele tenta Passar uma mensagem Através dessa mensagem Ele está querendo Ou se comunicar Com o mundo A sua volta Ou transformar O mundo A sua volta Então A conclusão lógica É que a arte Também deveria ser Raqueável Certo? Bom O problema Quando a gente chega Em arte É a mesma coisa Que nós temos O problema Com a Microsoft Por exemplo Que agora Está até mudando Um pouquinho Com o seu novo diretor Mas a gente tem A questão Da arte É um dos Espaços Mais fechados Quando a gente Vai trabalhar A questão do direito Do público Em relação a arte Quando a gente Fala de arte Mesmo do ponto De vista Do conhecimento Livre A gente tenta Criar mecanismos De defesa Do direito Do autor Creative commons Nada mais é Por exemplo Um conjunto De licenças Mais abertas Digamos assim Mas que estão Ainda focadas No direito Do autor Elas não estão Focadas no direito Do público Certo? Elas garantem Mais o direito Que o autor tem Sobre o controle Do que vai ser feito Sobre a sua obra Do que o das pessoas De adaptar Essa obra Por exemplo Então Quando a gente Vê o software livre Por exemplo A capacidade Que a gente tem De entender Analisar o código Ou então De pegar Transformar esse código Adaptar ele A nossa realidade Distribuir isso Distribuir essa modificação Adiante A gente não vê isso Aplicado à arte É extremamente complicado Fazer isso Numa analogia simples Entre as duas coisas O Sinichato Remix Ele nasce Para nós Dessa Necessidade De interagir Com o mundo Da arte Certo? Bom O Recreed Space Ele se caracteriza Por não ter Nenhum interesse Sobre o diploma Que tu tem Ele tem interesse Sobre as coisas Que tu sabe E aquilo que tu consegue Se realizar de verdade O Recreed Space Não está interessado Em discursos O Recreed Então assim Uma das primeiras coisas Que eu fiz Quando eu entrei No Recreed Space Eu não porque O Recreed Space Me pedia isso Não porque os outros Colegas me pediam isso Mas eu tinha Uma necessidade De me legitimar Então eu fiz Um videogame Baseado em Arduino E de lá pra cá Eu já fiz bicicleta Eu já fiz arcade Eu já fiz Temporizador Eu já fiz Um monte de projetos Certo? E aí assim A gente O MadHacker Teve a oportunidade De sair Logo do seu primeiro ano Que a gente começou A gente estava Numa galeria comercial Era horrível aquilo Certo? Eram os garotos do computador No meio de advogado No meio de Como é que é? Dentista Salão de beleza E etc E ninguém nos entendia A gente era os guri Do computador Certo? Apesar da idade já avançada De alguns como a minha Por exemplo Aí assim Apareceu a oportunidade Vila Flores Vila Flores Complexo Cultural Em Porto Alegre Abrindo Procurando os primeiros Moradores Residentes Pro espaço A gente se atirou A gente quer Vamos pra lá A gente foi aceito Há cinco anos atrás A gente já foi aceito lá E começa então A participar De um espaço Claramente cultural Bom, a gente continua A gente continua sendo Garoto do computador Ninguém entende a gente Só que a gente está Agora no meio De um bando de artista E com o discurso De não Que a arte tem que ser livre Que a gente tem que ver As obras em domínio público Que a gente tem que lançar As obras em uma licença Mais livre Que a gente tem que dar O direito das pessoas Adaptarem a criação Do artista Que isso vai ser bom Que isso vai transformar A cultura Que isso vai criar Um ambiente mais criativo Que isso vai Fervilhar a produção E etc E a gente ficava no discurso Como é Então o Regra Space A gente tinha que fazer Algo acontecer Então a gente criou O Cine Teatro Remix O Cine Teatro Remix Ele nasce da ideia De que a gente Pode adaptar obras E criar uma nova versão dela E isso te permite Uma liberdade criativa Certo? Então a gente Eu me filiei Aliei Entre aspas Com dois músicos O pessoal adaptou As obras Então a gente escolheu O Buster Keaton Para começar Certo? O Buster Keaton Como eu estava dizendo ali Ele cria a linguagem Do cinema Como nós conhecemos hoje Certo? Desde Charlie Chan Até Spielberg Todos eles pagam Pau para a obra Do Keaton Certo? Linguagem do cinema Filme do Avengers Pois e tal Vocês vão ver Cenas completas Do Keaton Se vocês olharem Os filmes dele Que já estão em domínio público Então a gente escolheu Ele para começar Só que assim Conversar com jornalista É um saco O jornalista Ele faz um resumão E coloca aquilo Que ele quer Da tua obra No final das contas Gente Não era simplesmente Pegar um filme Mudo E colocar música Certo? E não Não era no final Tinha uma conversa Tinha conversa No começo Tinha conversa No final O público estava envolvido Dentro da coisa Reinterpretando Discutindo a obra Discutindo a adaptação Propondo também Então assim A experiência do Silvestre Atos Remix Foi extremamente rica No sentido de que Não era algo dado pronto Para o público Simplesmente apreciar ela Certo? Mas se construiu Dentro do próprio ato Chamado espetáculo A questão que o público Deveria interagir Intervir Na visão que as pessoas Eu e os dois músicos Colocamos por sobre a obra Então ela se aprofunda Nesse sentido A questão toda Para nós É começar A construir Uma nova lógica Sobre a produção Cultural Imagina vocês Se por exemplo O Dairy Devil Certo? Estivesse Em domínio público Só para explicar Para vocês Dairy Devil Está em domínio público Dairy Devil Na verdade Foi um personagem Criado em 1924 Certo? Ele era Um cara que se vestia De vermelho Ele atirava Boomerangues Certo? E era mudo Tá? Aí o Stan Lee Quando o Dairy Devil Entra em domínio público O que ele faz? Ele se apropria Do nome Dairy Devil Ele troca A mudez Por cegueira Certo? E troca os boomerangues Por O Como é o nome mesmo? Esqueci agora Que é característica Do Dairy Devil Tá? É Os Um Tchaco Não é? Tá Mas assim O próprio Dairy Devil Ele é Domínio público Não com as características Que o Stan Lee Colocou agora A gente não pode utilizar Mas tanto o nome Como o personagem Que é um personagem Portador de uma deficiência física Certo? Portador de necessidades especiais De eficiência física E etc E que se fecha de vermelho E é conhecido Como um demônio Certo? Olha a riqueza De coisas Que foram produzidas Em cima Desse personagem Depois que ele se transforma Em domínio público Tá? Lutar tão ferrenhamente Como nós lutamos hoje Pelo direito do autor Na verdade Significa lutar Pelo direito Das grandes distribuidoras Certo? Quem conhece Eu sabe Quem é o Bob Kane Sério? Bob Kane O criador do Batman Certo? Assim Só depois De 2005 Que foi colocado Nos filmes Por exemplo O nome Bob Kane Baseado no personagem Criado por Bob Kane Antes não se colocava Os criadores Do Superman Na verdade Eles morreram Pobres E Passando a necessidade Certo? Com um reconhecimento Tardio Só nos Quatro últimos filmes Que veio O reconhecimento Do nome deles Por exemplo Como criadores Do Batman O DC Possui todos os direitos Do Batman não Desculpe Super-Home Eles possuem todos os direitos João Gilberto Rei da bossa nova Brasileira Certo? João Gilberto Não tem mais A propriedade Das suas músicas A propriedade Das suas músicas Está com a Sony CBS Sony CBS Certo? Então assim Na verdade Não adianta muito A gente ter licenças Que garantam O direito do autor E o direito de distribuição Livres Certo? Se os meios de produção No final das contas E distribuição da arte Continuam ainda Em grandes conglomerados Na verdade O que a gente está fazendo Quando defende o direito do autor É defender o direito Desses grandes conglomerados Ainda de lucrar Exponencialmente Com a obra De outras pessoas Certo? Existem outras experiências Existem outras formas De distribuir A internet O computador Hoje O Lucas vai fazer Várias palestras Sobre isso Ela se transforma Em pequenas fábricas Em pequenos meios De produção Certo? E distribuição Também Da arte Existem formas Novas Diferentes Que a gente pode fazer A coisa acontecer Nesse sentido Vamos dar uma olhada Com o conjunto mineiro Que eu vou esquecer o nome agora O pessoal tem até uma música Das últimas novelas Das oito Na Globo Eles não lançam CDs Eles não distribuem A sua música Através de grandes Grandes empresas Eles têm Oi? É, gravadores Eles têm a distribuição Tu pode fazer O download gratuito E também Tu pode fazer A reprodução gratuita Das suas músicas Certo? O que eles ganham dinheiro É como qualquer outro Artista musical Eles ganham dinheiro Através dos shows Certo? E a música A distribuição Da sua música Na verdade Ela passa a ser Uma forma De propaganda Se eu não me engano Foi o Metallica Mesmo Que Fez a pesquisa De onde as suas músicas Eram mais baixadas Roubadas Compartilhadas Roubartilhadas E marcou shows Justamente Nesses países E cidades Onde as pessoas Faziam O download Pirata Entre aspas Das suas músicas Ou seja A indústria De arte Como nós conhecemos Hoje Por exemplo O Warner Que faz um grande Um filme Que é vender ele No cinema E depois lançar O DVD Não é daí Que vem Verdadeiramente O retorno Financeiro deles Só vou me apresentar A pessoa Sou o Lucas Avak Eu como o João Já disse Participo do Match Hackers Tenho umas palestras Hoje sobre Música Que é o software livre Mas uma das coisas Que eu me preocupei Muito sempre E acho que Porque a geração As pessoas tem a mesma idade Que eu De 20 e tantos anos A gente pegou muito Essa questão da pirataria Que o Joel estava falando Teve um negócio Do Metallica Que foi engraçado Que eles meio que Tentaram Que iriam processar As pessoas Estavam baixando As músicas deles Que é uma coisa Muito estranha Tentaram lutar Contra o surgimento Dessa indústria Que hoje virou Uma coisa totalmente diferente E a gente realmente Está distribuindo digital Que é uma coisa Que eles Não tiveram E quem teria naquela época Mas eles não tiveram A sacada de ver Que era o que ia virar A distribuição musical Mas uma coisa interessante Que eu gostaria De complementar Disso que o Joel Está falando É que realmente Assim Os artistas Eles têm medo Que Eles têm medo Que essa música Vá ser roubada Que nem eles pensam Vá ser copiada Vá ser Vá ser tocada Em algum lugar E eles não vão receber Alguém vai usar num filme E não vai pagar pra eles Mas O que acaba acontecendo Na realidade É que hoje A gente tem uma saturação Absurda De artistas De músicas Que são bons Mas as pessoas Não têm Assim digamos Todas as pessoas Do mundo Não têm tempo De ouvir todas as músicas Novas Que são lançadas E os artistas Realmente hoje Estão penando Pra fazer a pessoa Ouvir a sua música Pra distribuir a sua música E ela chegar na pessoa Que gostaria Disso E eu acho que alguns artistas Estão começando a perceber Que na realidade Não importa muito Se tu proíbe a pessoa De distribuir a tua música Porque na prática Ela já faz É o que a gente viu Com a pirataria Se eu quiser copiar Tu pode botar a restrição Que tu quiser A pessoa acaba fazendo isso E a licença livre Ela não vem Que nem o Joel disse Eu não vejo ela Ou acho que não Deveria ser vista Como Uma restrição Dos direitos Da pessoa Pra proteger Os direitos do usuário Porque isso nunca vai acontecer O usuário vai acabar Quebrando se ele quiser Mas a licença livre Pode servir como Um aviso Ou digamos Um contrato Assim Não assinado Em que o artista Já disse Essas são as coisas Que você pode fazer E eu não vou te encher o saco Se tu fizer isso Porque é isso Que acaba acontecendo Porque Se as músicas do Metallica Tivessem licença livre Naquela época Um conceito que não existiria Um conceito anacrônico Mas se elas tivessem Licença livre O Metallica não ia poder Ter dito assim Ah eu vou achar as pessoas Eu vou processar Ou eu vou tomar Tais e tais ações legais Porque a licença já teria dito Ah você pode redistribuir Você pode fazer isso Você pode fazer aquilo E daí os usuários Estariam fazendo isso E eles não estariam Mesmo que ninguém se importe Muito com uma reprodução Ilegal Ou qualquer coisa Eles saberiam Que não é um crime Que não é acionável legalmente Isso E isso é um valor Que é uma coisa Que eu busco Acho que o Joel Estou buscando E eu tento convencer Os artistas Fazer uma relação Mais honesta Uma relação Assim mais Que o Lawrence Lessig Que é um dos caras Que criou Creative Commons Fala Tirar essa Uma corrupção Que a gente tem Nesse sistema Porque tu está sempre Fazendo a coisa errada Tu acha que não é A coisa errada Mas o sistema está dizendo Não Tu não poderia fazer isso Tu não pode fazer isso Mas as pessoas querem Fazer essas coisas E não são assim Digamos Não é o fim do mundo A gente viu que a indústria Não colapsou Porque os artistas Fazem isso Só para puxar Mais um exemplo Antes de eu acabar Recentemente A gente tem o processo Do Ed Sheeran Sendo processado Pelo Marvin Gaye Eu acho Não Marvin Gaye O compositor de uma música Porque ele basicamente Compôs uma música Muito parecida Mas o muito parecida É a chave Porque é basicamente Uma música Com o ritmo Muito parecido Com a linha de baixo Muito parecida E com uma sequência De acordos Muito parecida Mas o parecido O parecido é gigante Porque eles basicamente Estão dizendo Um estilo de música Uma maneira de fazer música É desse autor É desse compositor E isso Se tivesse acontecido antes Poderia ter invalidado Por exemplo O desenvolvimento do jazz O desenvolvimento do blues O desenvolvimento do próprio rock Que é basicamente Uma fórmula repetida Milhões de vezes Com pequenas variações E se esse processo For perdido O Ed Sheeran Tiver que pagar um dinheiro Eu não estou nem aí Para o Ed Sheeran Ele é até um bom artista Mas não é isso Que é importante O que é importante É que agora As produtoras Gravadoras Que tem milhões de músicas Que são propriedade deles Porque eles fazem Um contrato com os artistas Tem um conjunto de músicas Ali que eles vão ver Ah nossa Esse daqui está muito parecido E eu vou processar Para essa pessoa Mas por que está parecido Ah é porque É uma guitarra pesada Tocada num BPM De 150 batidas por minuto Com sei lá Esse padrão aqui De ritmo Isso é o que eu vou processar As pessoas E quem curte um pouco De música Sabe que quando Tu vai indo Para os estilos Cada vez mais específicos São fórmulas São coisas repetidas Ali que cada artista Bota a sua interpretação Então assim Só recapitulando E eu vou parar Essa coisa As licenças livres E esse movimento todo Ele não é para dar Mais direitos para o autor Ele não é para dar Menos direitos para o autor Mas ele é para fazer Um contrato mais honesto Entre o autor e o consumidor Sobre realmente O que a gente espera Um do outro E se o artista Não está afim De processar as pessoas Porque elas vão estar Usando essa música Do jeito que ele não gosta Se ele acha Que não é legal fazer isso Que eu acho Que a maioria dos artistas Se liga que isso Não é legal Processar os fãs Deveria pensar duas vezes Em realmente Tomar parte desse sistema E continuar pensando Dessa maneira Porque é isso Basicamente que esse sistema faz Ele te permite fazer isso Ele não te permite Ter essa relação Que o Joel estava explicando De criação E troca com As pessoas que curtem O seu trabalho Então é isso E eu tenho várias palestras Sobre música Vocês podem ver Durante a tarde Então assim Eu sou um pouco mais radical Que o Lucas Eu estou propondo Muito mais radicalmente Que o Lucas Conhecem Isaac Asimov Certo Isaac Asimov Cria as três leis Da robótica Em primeiro lugar Primeira lei Um robô não pode Machucar um ser humano Certo Em segundo lugar Um robô deve obedecer Ao ser humano Em terceiro lugar O robô deve Zelar a si mesmo Desde que não entre Em contradição Com a primeira e a segunda lei Certo As três leis Da robótica Há muitos Já saíram dos livros Do Isaac Asimov Tu consegue ver as três leis Da robótica No filme da Marvel Tu consegue ver na NASA Tu consegue ver no MIT Tu consegue ver em várias obras Imagina se Asimov Resolvesse processar Todo mundo Que utilizou as três leis Da robótica As três leis Da robótica É a base central Dos livros Do Asimov Certo A relação A relação Rompendo com A relação Homem-máquina Que rompe Com o Frankenstein Com o complexo De Frankenstein Em que a máquina É criada A máquina Se rebela E a máquina Mata-se O criador E o Asimov Detestava isso É garantida E é o cerne Da obra dele É garantida Pelas três leis Da robótica Ao invés De brigar Com todo mundo Ele ficou Extremamente Lisonjado E isso ajudou Muito na venda Dos seus livros E conhecimento Do seu nome Ele é reverenciado Até hoje Por isso E se um dia A gente tiver Uma inteligência artificial Pode acreditar Eles vão dar um jeito De colocar As três leis Da robótica Nessa inteligência artificial E é esse O poder da coisa Um artista Quando abre mão De apenas ele Ser capaz De utilizar A sua própria obra Dá licença Para as pessoas Criarem em cima dela Ele se beneficia O que a gente está dizendo É justamente isso A obra Ela é uma narrativa Que deve ser considerada Dentro de um determinado Contexto social Ninguém criou A própria linguagem Certo? A gente não criou Português Para estar aqui Conversando hoje Eu não criei O computador Eu não criei A máquina de escrever Eu não criei Um editor de texto Eu não criei A jornada do herói Por exemplo Que é uma das narrativas Mais comuns Eu não criei Os grandes clássicos Olha Pinóquio Por exemplo E olha aquele filme idiota O I.A. Do Kubrick Com Spielberg Ele é a fábula Do Pinóquio Todos os Praticamente Todos os livros E filmes modernos Vocês vão ver Traços Do que são As Narrativas Greco-romanas Certo? Então Para quem que eles vão pagar A royalty? Para quem que a gente Deve pagar a royalty Quando fala português Ou inglês Ou francês Ou qualquer outra língua Para quem que a gente Vai pagar a royalty Quando a gente está Fazendo uma história Que é a narrativa do herói? A gente tem arquétipos Que são já universais Em cima deles Nós construímos Certo? A civilização Como nós conhecemos hoje Ela se Ela se coloca no ombro Certo? De quem veio Antes da gente Espaços onde o conhecimento Flui livremente São espaços Mais criativos A gente acredita Isso piamente Por exemplo Para a tecnologia Da informação A gente acredita Piamente isso Na ciência Ciência construída Na capacidade Que tu tem De publicizar Os resultados Que tu teve E principalmente De garantir Aos outros A falseabilidade Dos teus resultados Isso significa Que tu dá Os elementos Para que O teu resultado Possa ser Testado E negado Então Se tanto na área Da ciência Quanto na área Da tecnologia Nós conseguimos perceber Que se a gente Abrir o conhecimento Se a gente Liberar o código Se a gente Explicar como é Que ele é feito Se a gente Dê licença Para as outras pessoas Produzirem E criarem Em cima dele Adaptarem A sua necessidade E transformarem Isso em algo novo Por que Que na área Da cultura Não pode Ou não deve Ser semelhante Eu digo Justamente o contrário A gente deve Liberar A cultura A gente deve Ter a possibilidade De criar Imagina por exemplo George Lucas Tivesse liberado O Star Wars Ao invés de Colocar ele Sob domínio Da Disney Provavelmente Aquele filme Que é O povo contra George Lucas Já viram People against George Lucas Não? Vejam Muito interessante É a raiva Que os fãs tem Do próprio criador Da obra Que eles adoram É hilário O filme É feito Na forma De um documentário Mostrando Desde o lançamento Do primeiro Star Wars Ao último Star Wars Na época Que foi O Phantom Menace Certo? A relação De amor e ódio Que as pessoas Têm Para com George Lucas E para com A obra Que ele cria Agora é o seguinte Imagina Que todos Aqueles fãs fix Por exemplo Pudessem ser Licenciados Ou transformados Em algo Que tu pudesse Estar distribuindo Livremente Sem medo Da Disney Ou do George Lucas Virem atrás de ti Olha a riqueza De produtos Que existem Em torno De produtos locais Gente que adapta Por exemplo Star Wars Para a cultura indiana Gente que adapta Star Wars Dentro da lógica Do Tibete Por exemplo Isso é extremamente Interessante A capacidade Que as pessoas Têm De ver Sua própria cultura Colocada em outro Universo Isso leva Aproxima A obra Das pessoas Olha o universo Star Trek A Paramount É muito mais Permissiva Do que a Disney Nesse sentido E eu estou Incomendando um monte A coitada A mulher trocando Toda hora O foco da câmera Porque me Mexo para tudo Que é lado Desculpa Vou ficar quietinho Olha a Paramount Com a franquia Do Star Trek Entrem no Youtube E coloquem lá Star Trek Cara Tem mais de 100 Filmes De excelente Qualidade Inclusive Em 2009 Foi feito Um Kickstarter Foi feito Um crowdfunding Para fazer O filme Que relatava A primeira guerra Contra os Klingons Com atores Extremamente conhecidos Já da série Certo Mas não era Paramount Que estavam fazendo Eram fãs Que estavam fazendo E produziram Uma obra Muito boa Que foi Inclusive Inserida Na última Na Discovery Que é a última Série de televisão Feita em cima Da franquia Ou seja Um fanfic Acabou virando Canon Dentro do universo De uma franquia Isso mostra Criatividade Isso mostra As possibilidades Que tu tem Quando tu libera O código fonte De uma obra Certo Sherlock Holmes Sherlock Holmes Eu tenho Code Por exemplo Dentro do Code Eu tenho Alguma série De coisas Que eu não vou falar Aqui Que me permitem Ver Séries do mundo Inteiro Que não estão À disposição Em nenhum canal Por exemplo Na Rússia Existem mais de Cinco séries De Sherlock Holmes Enquanto aqui A gente só conhece A da BBC Por exemplo E a da CBS Frankenstein Além das séries Que a gente conhece Feitas pela Amazon HBO E Netflix Na Noruega Tem duas séries Do Frankenstein Extremamente interessantes E por que Isso é possível? Porque elas são Obras que estão Em domínio público Obras que podem Ser readaptadas Ver Frankenstein Colocado Dentro Da Da Rússia Estadunilista É completamente Surreal Para mim Mas ao mesmo tempo Muito interessante Muito divertido Certo? Então Essas possibilidades Que nós estamos Querendo construir A gente está falando Para o autor o seguinte Olha Tu não está Abrindo mão Certo? O que tu está fazendo É distribuindo A tua obra De uma outra forma O que tu está fazendo É construindo Uma comunidade Quem abre um código Para o seu software Sabe muito bem A necessidade Que é a comunidade Para que esse software Seja aceito E tenha continuidade No seu desenvolvimento Todo mundo sabe Que o Arduino Não seria nada Absolutamente nada Sem a sua comunidade Ele seria um projetinho Perdido dentro de uma gaveta Num instituto de design Italiano Certo? Sem a comunidade O Arduino Não teria seus 83 milhões De códigos Hoje Distribuídos livremente Na rede Eles não teriam Uma indústria multimilionária Certo? Nas mãos Seria impossível Para eles O que eu digo É o seguinte O pequeno artista Nós que estamos começando Ou que nem tem interesse De ser artista Mas tem interesse De passar uma mensagem De construir uma obra Ou simplesmente De se divertir Fazendo alguma coisa Nesse sentido A sua grande chance É literalmente Liberar a tua obra Usa a análise Usa a análise Usa a análise Que nós fazemos Com o software livre Cria a própria comunidade Distribui ela De uma forma permissiva Permita que se Crie um Um biosistema Um sistema orgânico Em torno da tua obra Isso vai fortalecer A tua posição Enquanto criador Por incrível que pareça Fortalece a tua posição Enquanto criador E ao mesmo tempo Que permite Que a tua obra Se expanda E crie um universo Muito maior E que atinge um número Muito maior de pessoas Eu acho que era isso Que eu tinha para falar Vocês querem Comentar Brincar Vamos fazer perguntas Eu quero comentar Mas é só para jogar Mais lenha Na fogueira da discussão Como é que tu acha Que fica por parte Dessas pessoas Que às vezes estão Em busca de reconhecimento Ou de dinheiro Ou de fama E às vezes Vem seus projetos Ou parte deles Alguma coisa Que a pessoa originou Sendo reconhecidos Por uma outra empresa Ou por uma outra pessoa É só para agregar Não é para confrontar Não, é justamente isso Que a gente está conversando Vamos sair um pouquinho Da obra de arte Vamos falar sobre Vamos voltar para a câmera Vamos falar sobre Limpadores de para-brisa Não existia um limpador De para-brisa O cara que inventou Inventou fora da indústria Vendou fora da indústria Automobilística Certo E ele tinha uma negociação Longa com a Ford Para vender os seus Limpadores de para-brisa O que que aconteceu Um dia ele estava passeando Na rua E viu os Ford Saindo de fábrica Com o limpador de para-brisa Não licenciado Ele demorou 20 anos Para conseguir Brigar e lutar Contra a Ford E ganhar algum ressarcimento Que foi pífio E ridículo Foi um brasileiro Que construiu Todo o Todo o hardware E não é API Mas digamos que seja API Uma analogia Para a secretária eletrônica Ele não viu um dinheiro Sobre isso E assim você vai ver Vários inventores Ao longo do mundo Que patentearam Essas obras Seus inventos Tem a propriedade Intelectual delas Em que as grandes Empresas Esperam Inspirar a patente Para colocarem Ele em produção Obra de arte É a mesma coisa No caso do João Gilberto Que a gente falou O João Gilberto Reconhecido pela sua obra É, mas ele não ganha Um tostão com a sua obra Por quê? Porque a CBS Sony Tem todos os direitos Sobre a sua obra Ele perdeu esses direitos Para eles Então Bato ainda na tecla Não adianta Tu ser extremamente criativo Não adianta Tu ser extremamente inventivo Não adianta Tu ser um Wozniak Se tu acaba Não tendo Um Steve Jobs Por de trás Certo? O Wozniak É que é o geek De verdade O Jobs É o cara Que transforma As ideias do outro Em um produto Vendo de uma maneira Assim mais pragmática Uma coisa que O que o Joel falou Está certo Que basicamente O contra-argumento do Joel É que O sistema que a gente tem hoje Para proteger a propriedade Falha em diversos casos E uma das coisas Que eu vejo É que Seria uma solução Assim mais pragmática Como eu disse A gente precisa Ter regras mais claras Do que a gente pode fazer Ou não E de como funciona Essa relação Para que tu não esteja Na mão De alguma grande corporação Ou de algum governo Que eventualmente Vai ter mais poder Do que o artista Quando precisar abusar dele Que é basicamente Isso que a gente não quer Então uma das coisas Que funciona bem E não necessariamente É a solução para tudo Mas nos Estados Unidos Como tu faz canções Covers e tal Por que que tem Tantas canções covers E não tem muita preocupação Com isso? Porque tu basicamente Paga uma taxa fixa E grava uma canção Que foi composta Por outra pessoa Não necessariamente É perfeito isso A taxa é uma coisa Eu acho entre Cinco mil dólares Uma coisa assim Mas pelo menos Tu sabe que se tu fizer isso Acabou Não tem mais conversa Ninguém vai te processar E tal Tu bota o nome do artista Interpretando uma canção De tal pessoa E gera Então eu sou a favor De fazer coisas mais assim Na distribuição de cultura Eu sou a favor da autoria Que é Creative Commons A licença mais simples Que não bota nenhuma restrição Ela ainda bota a restrição De distribuir com autoria Porque pra mim É o mínimo Só que Só que ao mesmo tempo Eu tenho essa coisa Assim mais radical Essa veia mais radical Que o João concorda comigo Que algumas coisas Tu pode até ser o autor Mas elas já iam ser inventadas Ou criadas por alguém É muito a questão Do momento histórico As grandes invenções E tal É uma pessoa Mas se ela não tivesse publicado Naquele ano No ano que vem Ia ter mais três pessoas Com a mesma invenção Então por um lado Também Eu acho assim Que tem que ser um pouco Mais radical E dizer pras pessoas Também Vocês merecem reconhecimento Mas vocês não são donos De tudo Você não cria nada do zero Você não tira nada do zero E de novo Se você começar a colocar Etiquetas em tudo E preço em tudo E donos pra tudo O que acaba fazendo É que alguém Pega e concentra tudo isso Que são grandes corporações As gravadoras No caso da música É uma coisa que a gente já viu E a gente pode falar Um pouco mais com propriedade Que acaba acontecendo Essa distorção Cambridge Analytics Eles estão bem na moda Da gente reclamar deles agora São os caras Que conseguiram fazer A partir de cinco dados Descobrir em quem Tu vai votar Qual é a tua sexualidade E dados do tipo Qual é a tua Onde é que tu mora A tua idade E Páginas que tu curtiu E etc Ou seja A gente não é tão especial Que a gente gosta de imaginar Se o cara Só para o meu endereço Consegue saber Em quem eu vou votar Qual é o meu gênero Isso é extremamente complicado O que o Lucas está falando É um pouco de verdade É um pouco de verdade Não É bastante verdade Na sociologia A gente estuda bastante isso Que um autor Nada mais é Do que o resumo Da sua época O autor Ele não é Um gênio Que consegue tirar Do nada Alguma coisa Ele é o cara Que consegue resumir Os anseios A interpretação E etc Ou dar uma lógica Por uma determinada situação Que é aceita Em conjunto Pela Pela sociedade Certo Entenda assim A carisma Não é algo Que tu tenha É algo Que as pessoas Depositam em ti Da mesma forma A genialidade De um artista É vista Pelos olhos Das outras pessoas Certo Tu deposita Naquele artista Olha Ele tem um significado Para mim Ele explicou Para mim Isso Isso funciona Isso existe E é o público Que faz isso Não é o artista Em si Que faz isso Certo O artista Ele pode ser Aquilo que nós conhecemos Como um conduite Certo De uma determinada Lógica De uma determinada Compreensão Do que é Um momento histórico Certo Não pode existir Um Goethe Por exemplo Sem um momento histórico Da Alemanha Não tem como existir Um Elvis Presley Sem tudo o que aconteceu Nos Estados Unidos E na Inglaterra Durante aquele período Eles são frutos De um determinado Conjunto de forças E momentos Históricos Certo Mary Shelley Na verdade E o Frankenstein Que a gente fala tanto Tem outras Quatro ou cinco obras Similares Da mesma época Certo A dela Foi a que conseguiu Colocar de uma forma Que as pessoas Aceitaram mais a ideia Ou Os anseios E os medos Daquilo que estava Se construindo Na Europa No momento Toda mística Que estava sendo Dentro do que A gente hoje conhece Como O princípio da ciência Medicina Etc Esse é o ponto Principal Eu acho Que a gente tem Para a justificativa Que a gente leva De que o autor Tem que e deve Liberar a sua obra Inclusive Com uma forma De aumentar A sua capacidade De ser visualizado Eu vou nesse sentido Também Só para dar uma colorada No debate Mas eu fiquei pensando O que ela falou E também como Eu acho que a gente Esse negócio Do reconhecimento Que se a gente Transforma alguma coisa Em arte Mesmo que já tenha Talvez não seja Talvez não seja Sei lá Uma outra pessoa Aqui dentro Que a gente é um plural Que quer um reconhecimento E quer existir E não existir É difícil Ver a gente Como um vazio Sei lá Ou mais alguma coisa Que não é especial Não sei Nesse sentido Não sei se ajudou muito Mas são O ser humano É a busca De uma identidade Identidade É uma coisa Que a gente constrói Contra o outro Identidade É construída Contra o mundo Lá fora Primeira identidade Que tu tem É bom Eu não sou minha mãe Que saco O mundo aqui É muito pior E eu vou ter que me virar A partir de agora E a gente Realmente Grupos identitários A gente se constrói Ante alguma coisa Ante um outro grupo A tua própria identidade Visual Identidade Visual Porque as 5 minutos Que apareceu ali Eu ia me confundir Mas assim A tua própria identidade Ela é construída Contra o mundo A tua volta Eu não sou o mundo A minha barreira está aqui Acabou aqui Esse sou eu Só que tu não tem Nenhum controle sobre isso Correntinha Boba do Facebook Que está correndo por aí Tem um fundo de verdade Existe nessa sala Agora pelo menos Uns 42 joéis Cada um de vocês Vê e analisa O que eu estou falando A partir das experiências Que vocês mesmos têm Certo Essas experiências Constroem uma versão Do Joel Completamente diferente Do que essa Que você está falando Certo A capacidade A necessidade Que nós temos De De que as pessoas Nos compreendam Vem um pouco daí A gente produz textos A gente produz arte A gente produz código A gente produz uma série De coisas Tentando mostrar Para as pessoas Olha Esse aqui sou eu Certo Sim O mundo da arte É o mundo do ego Certo E o ego Olha É divertido Um bando de artista Numa sala Tentando discutir Alguma coisa O ego É É É forte Mas ao mesmo tempo Ele é forte Também no mundo Da TI E da informática Certo Onde a gente está Programando E etc O programador É um bichinho Cheio de ego Também Com uma necessidade Muito grande De dizer que foi ele Que fez alguma coisa Mas a gente conseguiu Construir um movimento Extremamente forte Extremamente grande Que parte da necessidade De compartilhar Esse conhecimento E largar um pouquinho Do seu ego Justamente Para passar adiante Algo E construir Uma coisa Que é Para fora De si E estão me avisando Que é melhor Calar a boca Que está acabando Aqui Certo Agradeço A todos vocês Pela paciência De nos escutar A gente está Numa mesinha Aqui na frente E se quiserem Visitar Nós lá no Vila Flores A gente está De portas abertas Certo Nosso site É matihacres.org Desculpa Valeu Galera